Esses dias uma moça teve um ataque epilético na rua, e eu passava num momento e já pedi ajuda ali para poder deixá-la de lado, liguei então para o resgate, a atendente me fez vários questionamentos, enfim, durante 30 minutos entre uma ligação e outra o resgate não chegou, comecei a pedir adeus pela restauração daquela vida, que aos poucos foi melhorando, até que estava consciente e foi embora dizendo que estava tudo bem, após aquele momento Deus falou fortemente comigo, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, mas muitas vezes demoramos por clamar por Ele, recorremos primeiro aos nossos recursos que são incertos, o socorro, resgate, não chegou, mas quando clamei o nome do Senhor, o socorro, que naquele momento era a restauração daquela moça, foi imediato. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Amém. Amém.